E aí pessoal, eu quero compartilhar pessoal uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que é inscrito no meu canal Eu sempre tive dificuldade para descascar alho, na verdade eu odeio descascar alho porque demora muito E geralmente alguns alhos são muito grudentos, aí pessoal eu vi um vídeo no canal dela Aí eu resolvi fazer igual e deu certo, vou mostrar para vocês Olha só pessoal, ela ensinou que colocar o alho dentro da água, ele fica molinho, facinho para tirar pessoal Deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês nem tem dificuldade para tirar, olha só Está vendo pessoal, começa a se soltar, olha só que facilidade, estou tirando com uma mão só Olha só pessoal Uhul, alho bonitinho Eu vou deixar o link do canal dela aí, ela ensina negócio de cozinha gente Eu gostei dessa dica aqui ó, olha só pessoal Aí ó, não precisa ficar sujando a mão, não precisa passar raiva Que alho bonito Gente, hoje eu quero fazer um negócio, tá perto de natal Nem por causa de natal não É... eu vou bater o alho hoje com sal Porque rende mais gente Quando você bate com sal e deixa guardado Só que aí eu vou ter que usar o litificador Como uso o litificador Eu não gosto muito não, eu nunca usei litificador para bater alho não Mas eu vou fazer isso hoje e vou lavar rapidinho para não ficar cheiro Eu vou gravar fazendo isso, tá? Pessoal, olha só o tan de alho Gente, isso aqui eu fiz com questão de 5 minutos De casquei isso aqui tudo Gente, eu não sou de bater no litificador Então é... vai ser minha primeira vez, tá? Bora ver se isso dá certo Só que deixa... eu não recomendo Se a gente tiver outra coisa para bater Use outra coisa Porque pode ser que fique um cheirinho no litificador Agora eu vou pegar os outros temperos que eu gosto de misturar Sem ser só o sal Pessoal, eu vou misturar a sazão Mas se vocês não quiserem, vocês só misturam a sal Eu vou colocar então o sazão Mal aberto Ô, boçanha, achei que estava gravando Olha só, pessoal, estou colocando sazão Tem gente que usa tempero natural, gente Eu recomendo mais tempero natural Mas como eu não tenho, eu vou usar sazão E eu gosto de sazão Porque a gente que não gosta, que diz que faz mal Firtual Só que a gente é... A gente arrisca, né? Que eu gosto de sazão Eu acho mais gostosa comida com sazão Bora ver se vai dar certo, né? Olha só Pronto, pessoal Você pode colocar o sal normal Ou você coloca o sal Comprado desse aqui, ó Eu vou usar esse aqui mesmo Esse aqui, pessoal É negócio de alho, mas deixa eu te mostrar Aqui quase não vem alho não Esse aqui é muito fraquinho Olha só, gente Vai ficar um alho muito gostoso Temperadinho É Olha só Vai ficar um alho bem alho cheiroso Meu amigo faz isso aqui, gente Ele... Ele fica com alho na casa dele um século Entendeu? Bom que você... Gente, isso aqui rende... Isso que eu estou fazendo Rende bem mais Você fica com alho um bom tempo Temperando a comida Que quando a gente coloca assim todinho A gente coloca um pouquinho de óleo também Eu acho que coloca, né? Eu estou inventando na hora Um pouquinho d'água, eu acho Para... Para conseguir amolecer, né? Agora vamos colocar a tampa Deixa eu caçar Pronto Só fazer um texto Só para ver se espirra Para conseguir amolecer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só. Gente, tá feito. Vocês podem deixar mais duro, gente, ou mais mole. Agora, isso aqui, pessoal, ele vai secando com o tempo. Ele vai ficando uma massa mais... É... Uma massa mais negoçada. Tá vendo que ficou mole por enquanto? Mas olha só, pessoal, o alho 100% batido. Olha só, como ficou mole, pessoal, se vocês quiserem já endurecer na hora, vocês colocam mais sal. Pronto. Vocês colocam mais sal, tempera e mexe. Olha só, gente. Gente, que massa bonita, ó. Isso aqui, pessoal, alho puro no meio. Vocês, quando for negociar... É... Vocês... Só um momento. Tô misturando aqui. Talvez... Aí, ó. Vocês pegam assim, pessoal, ó. E colocam na comida. Quando você for temperar uma carne, você passa isso aqui na carne, ó. E mistura por cima. Ai, gente. Ó. Isso aqui, com o tempo, vai ficando mais duro, tá, pessoal? Como eu acabei de bater, tá molinho. Mas depois vai endurecendo, tá bom? Isso aqui eu aprendi sozinho. Tô inventando na hora. Eu acho que dá certo. Qualquer coisa, vocês testem aí, gente. Olha só. Ficou um tempero alho puro misturado com sazão. Fica uma delícia, gente. Faz o teste aí em casa. Tá.